Fala galera, bem-vindos ao canal NatGamers, aqui quem tá falando é o Ed, e hoje eu vou trazer pra vocês aí mais um cavaleiro, tá? Esse vídeo vai sair um pouco atrasado essa semana, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no sábado aqui no canal, mas foi por conta da correria mesmo, tá? Então tá aqui, o cavaleiro é o Mime, como vocês podem ver aí, mais um cavaleiro de Asgard, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no review, e ele é da série Cot Myth, aquela versão 1.0, né? Que abre assim, aí você tem acesso aqui ao personagem e a sua armadura, no caso o personagem e a armadura aqui desse lado o object da figura, né? Inclusive com a harpa dele aqui, eu acho isso muito bacana, e claro que tem outros cavaleiros, tem o Orfeu também, e outros cavaleiros que utilizam dos sons pra atacar, né? Então tá aqui, essa daqui é a caixinha básica, que você já conhece, muito bacana aí também, e esses cavaleiros com certeza são muito legais de se ter na coleção com toda certeza, ainda mais agora que os EX estão chegando já num valor bem caro aí, né? Então essa aqui é a caixinha, como vocês sabem, a gente abre ela aqui por cima, tá? A gente tira aqui por cima ou por baixo, retira os blisters, né? E aí sim, a gente tem acesso à montagem desse personagem, que é isso que eu vou fazer agora. Primeiro, eu vou mostrar o blister pra vocês separadamente, vamos lá. Bom galera, agora sim, esse aqui é o primeiro blister, né? Vamos lá. Esse blister aqui, como eu já falei pra vocês, traz o personagem em si, e a maioria das peças que vão no corpo dele aqui com toda certeza, né? Vocês podem ver aqui, temos três, seis pares de mãos, na verdade são oito, né? Tem mais dois aqui em cima fechados, punhos cerrados, um rosto, uma face, no caso com os olhos fechados, né? Então você pode intercalar com essa, com os olhos abertos, com e sem o elmo, né? Então tá aqui boa parte da armadura pra vocês conhecerem como que vem no blister, né? Vamos pro segundo blister agora, que é o do Object. Esse aqui é o segundo blister, né? O blister do Object. Não, eu não fiquei louco, não coloquei em pé, porque ele simplesmente não fica, tá? Então olha só, como vocês podem ver aqui, vou ver se ele para assim um pouquinho, não vai parar. Vocês podem ver aqui o Object é a harpa, né? Como vocês podem ver, todas essas peças aqui, ó, esse desenho que vocês estão vendo é praticamente o desenho do Object. Aqui a gente tem a harpa dele, mais uma esfera de Odin aqui, né? Aquela moedinha, e mais quatro mãos aqui nesse blister, olha só. Sem contar aqui o peitoral e o acessório que vai na cintura dele, né? Então tá aqui, como vocês podem ver, muito bacana esse personagem. Ele não traz tantas coisas assim, ele é um personagem que não tem capa, né? Então como vocês podem ver aqui, esse é o segundo blister, montagem muito simples. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o manual. Esse aqui é o manual da figura, tá? Olha só. Você abre de um lado, tá explicando a montar o Object, e desse lado aqui é montar a figura, não tem segredo. Os manuais são muito parecidos, né? E aqui a gente tem uma foto do Object, da figura, uma foto do anime, e aqui os outros cavaleiros que fazem parte da coleção Call of Mythic, como a maioria de vocês conhece. É figura lançada em 2008, galera, pra vocês terem uma ideia aí, tá? Esse cavaleiro. Dentro do pacotinho do manual, a gente tem também, como eu já mostrei em outros reviews aqui, esse adesivo, que é quando você compra a Ilda, ela vem com os stands pra você colocar esses cavaleiros, e assim você marcar o nome de cada um com esse adesivo aqui, tá? Fora isso, também traz, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui uma surpresa, né, que seria na época, qual seria a próxima figura lançada aqui. Vem com esse papelzinho também aqui dentro. E por fim, uma nota, alguma coisa assim, pra você preencher alguma coisa do tipo, beleza? Lembrando que, galera, durante o review da figura, se vocês verem ele com essa base aqui, eu sempre falo em todos os vídeos, essa base é uma base de cavaleiro EX, que eu uso pra ajudar aqui nos reviews de cavaleiros, tá bom? Então, vamos partir primeiro pro review do object, tá? Que como eu faço sempre, depois, no final, eu monto o personagem e encerro o review falando curiosidades e coisas sobre o personagem e si, beleza? Vamos, então, fazer um partezinho no vídeo e ver como é que ficou o object dessa figura. Vamos lá! Bom, galera, então, como vocês podem ver aí, tá aí o object do Mime, né? Que, como vocês sabem, é da constelação Eta. E como eu havia falado pra vocês, é realmente esta harpa linda que vocês estão vendo aí. A armadura realmente é muito bacana. Lembrando que todas as peças que vão no personagem estão aí no object, no object muito simples de montar. Como eu havia falado em diversos outros vídeos de Cavaleiros do Zodíaco, o mais legal é que realmente você olha pro object e vê mais ou menos aonde estão todas as peças. Tem peças que se camuflam tão bem aí no object que você nem imagina aonde que elas estão, né? Uma coisa que eu ia falar pra vocês também, vocês podem reparar que o pezinho ali na base dela não ficou encaixado 100%. Por quê? Porque eu ia forçar muito pra encaixar pra ficar perfeito o encaixe, né? Porém, como eu vou desmontar pra montar a figura depois pra terminar esse vídeo pra vocês, então eu deixei assim mais ou menos frouxo pra ficar mais fácil de tirar, tá? Porque essas peças depois de encaixadas assim, principalmente partes de pernas e braços, bíceps, né? São partes que depois de encaixadas no object realmente fica um pouco difícil de tirar, é por isso que realmente essas peças não caem, tá bom? Mais fácil cair na figura do que no object. No caso aqui, eu nunca tive nenhum problema nem na figura e nem no object. Um detalhe que muita gente deve estar se perguntando aí é do que que é essas cordinhas, né? O que simula as cordas dessa harpa. Galera, isso daí nada mais nada menos do que são plásticos, né? São cilindros de plásticos bem pequenininhos que aparecem aí pra destacar um pouco mais esse formato. E com certeza, galera, o que eu volto a dizer, né? Acho que eu já comentei com alguns inscritos aí também que com certeza os objectos da saga de Asgard são de cair o queixo. São muito bonitos mesmo. Uma pena eu não ter o Bado, né? e nem o Thor pra trazer aqui pro canal pra vocês, né? Mas eu tenho o Shido. Então o Shido, a armadura é idêntica do Bado só que a do Bado é branca, né? E o Thor, quem sabe um dia eu traga pro canal depois de eu migrar pra uma outra saga de cavaleiros aí pra vocês, né? Mas tem mais alguma coisa pra trazer da saga de Asgard podem ter certeza aí. E como vocês estão vendo também em outras imagens dá pra você ter uma noção mais ou menos de altura da figura com o object em si, né? O Minion é um personagem que, como eu já falei pra vocês ele é um personagem muito importante inclusive eu já li algumas outras coisas dizendo que os cavaleiros de Asgard são tão fortes quanto os cavaleiros de ouro porque na época existia aquele pessoal que falava assim poxa, eles passaram pelas 12 casas os cavaleiros mais fortes e chega na saga de Asgard estão tomando uma surra desses cavaleiros realmente não é isso que acontece, né? Basta você dar uma pesquisada legal que você vai entender um pouquinho mais mesmo porque na época a saga de Asgard não fazia parte do plano principal aí é um filler, né? o do anime que, ou seja, não consta no mangá beleza? Então galera, eu acho que é isso, né? O object já deu pra detalhar bastante aí pra vocês vocês vão ver agora no review a quantidade de mãos que essa figura tem realmente são inúmeras mãozinhas que essa figura traz, né? Fora aquelas 8 que vocês viram no Blitz tem mais 4 então com certeza vocês vão ver aí em maiores detalhes agora o personagem vestido com essa armadura é um personagem que particularmente eu gosto bastante é desses sonoros, assim, né? o Sorrento também é muito bacana mas o Orfeu de Lyra tem uma armadura que com certeza vocês vão, assim, adorar quando eu trazer aqui pro canal, beleza? Então eu acho que é isso, galera por enquanto vamos fazer mais um cortezinho no vídeo aí e partir pro review e terminar esse vídeo aí do Mime personagem de Cavaleiros do Zodíaco da saga de Asgard, beleza? Então vamos lá, galera! Bom, galera, agora sim vocês estão vendo aí imagens melhoradas, né? mais próximas aí do personagem já com a sua armadura e esse aí é o Mime de Bennett Nash tá? Na verdade, esse nome quem assistiu na época da Rede Manchete deve se lembrar de como Mime de Benettona, galera a primeira dublagem chamava ele de Mime de Benettona então com certeza a galera deve conhecer por um desses dois nomes eu vou falar só Mime que é mais prático, tá bom? Então, galera, pra quem não sabe a inspiração do nome dele veio do conto O Anel de Nibelungo, tá? que é do Richard Wagner vale a pena quem quiser dar uma lida num trechinho é só procurar é Mime, Cavaleiros do Zodíaco é que vocês vão encontrar um trechinho que conta mais ou menos a história do Mime e do Siegfried o que que eles tinham desde a infância o que que eles queriam e como alguém conseguiu quem lembrando que a história no anime não tem nada a ver com o conto é apenas a origem do nome Mime, tá? Um dos pontos fortes desse personagem aí no anime pra quem se lembra, né? é que ele é um personagem super calmo inclusive o seu golpe mais forte ou se não o seu único golpe o mais conhecido eu realmente não me lembro se ele tinha um outro golpe mas com certeza o mais conhecido é o Hacking de Cordas, tá? Esse é o golpe dele que ele acaba destruindo a armadura acaba prendendo o Shun lá durante a batalha até mesmo quando aparece o Ik pra quem não sabe bom, geralmente quando aparece o Shun começando a lutar contra um personagem muito forte a gente já imagina que o Ik vai aparecer, né? hoje em dia é bem assim pra quem acompanhou naquela época, tá? como eu ia falando pra vocês é um personagem tão calmo mas tão calmo que pra quem se lembra a primeira vez que ele aparece a corrente do Shun nem sequer mal consegue na verdade identificá-lo e quando ele aparece aí sim ele se demonstra um personagem com uma certa semelhança com o Shun pois ele também não gosta de lutar e tal então isso daí é um detalhe bem interessante desse personagem aí a melodia que sai é uma melodia muito conhecida é claro que eu não posso colocar aqui no vídeo mas tem por aí no YouTube é uma melodia que é muito triste e acaba causando grandes estragos realmente em outros cavaleiros beleza? o Mime com certeza é um dos personagens mais temidos dos sete personagens que aparecem na saga de Asgard inclusive ele tem um poder tão forte que até mesmo o Siegfried que é um dos personagens mais fortes dessa saga até então tem medo desse personagem quando ele começa a tocar a sua arpa beleza? vale a pena você conhecer o passado do Mime lendo um pouquinho da história o que aconteceu durante a infância dele porque realmente é uma história muito bacana você vai conhecer ali vai saber o que aconteceu com o pai biológico dele o que aconteceu com o padrasto dele também então você vai entender muita coisa aí sobre esse personagem com certeza você vai se lembrar também aí de momentos épicos que ele tem durante a luta quando ele recebe o golpe fantasma de Fênix então aí sim quem estiver assistindo vai entender mais ainda o passado desse personagem que é muito bacana assim como eu já comentei em outros vídeos também os personagens da saga de Asgard todos eles tem um passado que é muito triste às vezes beirando ao trágico e todas as lutas dessa saga são lutas emotivas demais então com certeza esse é um ponto bem diferente do que a gente viu nas 12 casas do que a gente vai ver na saga de Poseidon mas não deixa de ser um ponto forte na série e mesmo essa saga sendo um fila hoje em dia já não é mais considerado filler mas mesmo assim na época como não consta no mangá com certeza isso era um dos pontos diferenciados das outras sagas é o lado sentimental dos cavaleiros beleza? só mais uma curiosidade para vocês a aparência do Mime com certeza é voltada para a mãe todo mundo considera ele muito parecido com a mãe porém a coragem que ele tem é a coragem de seu pai Mime com certeza é o segundo personagem eu digo o segundo personagem mais importante da saga de Asgard porque muita gente considera o Alberich também bem polêmico chamam ele de trapaceiro e tal não sei se a galera já leu sobre isso aí na internet mas o Mime é um dos únicos que conseguem vencer um dos cavaleiros vamos dizer assim que venceu o Shun se não fosse o Fênix ele com certeza teria vencido uma batalha coisas que não aconteceram com os outros cavaleiros tanto que você quem assistiu vai se lembrar do Thor que perdeu para um outro cavaleiro o Fenrir o Hagen que perdeu para um outro cavaleiro também então com certeza a gente chama bastante atenção por esse personagem apesar dele ser um personagem que com certeza acaba marcando mais na série esse personagem sim é muito importante e é uma figura que digamos assim é um pouco complicado de você encontrar hoje em dia porque ele é bem importante muita gente considera ele um dos personagens mais legais da saga de Asgard e para falar um pouquinho mais da figura como vocês podem ver aí eu tentei fazer algumas poses com ele para vocês estarem conhecendo melhor essa figura e com certeza a armadura dele é muito bonita lembra vocês que todas as peças que vem na caixa estão aí no personagem a montagem é muito simples cerca de 5 minutinhos você monta perfeitamente todas as peças é um dos personagens que eu peguei aqui para montar para vocês cujas peças se encaixaram com maior facilidade as outras vezes você encaixa a coxa sobra um pouco de folga e ela acaba caindo em cima da parte inferior da perna no caso a armadura que protege o fêmur acabam ficando meio que penduradas nesse aí não a cor está muito bacana a gente pode perceber que nas mãos as cores são um pouco mais vibrantes do que no restante da armadura mas isso é por causa da tecnologia da época hoje em dia acho que isso não acontece tanto mais mas com certeza o personagem vem muito bem a calhar na coleção porque com certeza é um dos mais bacanas que eu já vi e vocês podem ver a armadura dele é bem encorpada cobre muitas partes do corpo e o poseamento da figura é uma coisa meio complicada se você não tem o stand então é por isso que as vezes vocês vão ver algumas poses bem parecidas uma da outra porque ele não tem uma certa facilidade em ficar em pé e você fica com medo dele cair e acabar descascando alguma dessas peças beleza? então galera eu acho que é isso eu já falei um pouquinho demais sobre esse personagem mais um cavaleiro aqui no canal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou não se esqueça de deixar aquele joinha compartilhar mostrar para os amigos que é aquela força que vocês dão aqui no canal sempre quero mandar um abraço para vocês também graças a vocês a gente chegou a marca de 12 mil inscritos provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo já batemos mais de 12 mil inscritos então muito obrigado para vocês mais uma vez o canal está crescendo muito rápido quero agradecer demais a todos vocês se ele continuar nesse ritmo logo logo eu já vou mudar algumas coisas aqui no canal e vocês vão curtir muito o que vem por aí beleza? quero deixar aqui registrado o meu grande abraço um bom final de semana para todos vocês aí esse vídeo atrasou um pouquinho mas com certeza acho que valeu a pena aí a espera beleza? um forte abraço do Ed a todos e até a próxima galera até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto